e fala galera do youtube beleza eu aqui de novo hoje eu vou fazer manutenção nessa bichinha essa bicicleta não tem muito tempo que foi revisada mas ela ficou parada e acredito que um lugar que tinha muito contato com o tempo o sereno maresia essas coisas do tipo no lado de fora porque o estado da corrente dela a corrente está dourada tem outras partes que estão bem a gente vai fazer uma verificação nas partes que precisa como eu disse ela foi feita a revisão não tem muito tempo e não rodou então eu vou fazer uma avaliação dela completa e onde for preciso a gente vai refazer para deixar ela funcionando boa novamente beleza? acompanha aí se você é novo por aqui inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo certo? e não deixe de dar seu like que é o patrocínio para a gente continuar fazendo aí você dando seu like o youtube entende que o conteúdo é relevante e ele vai recomendar mais para outras pessoas e a gente continua crescendo junto valeu? eu vou começar a avaliação pelas rodas né galera vou tirar a corrente também para ver se ainda tem um jeito que a corrente não está com o desgaste que seria necessário para a troca possa ser que essa oxidação seja só superficial é uma coisa que eu vou avaliar fazer a relação está limpa ele nem rodou da última vez que eu fiz a revisão né então fazer uma reavaliação tentar limpar aqui se limpar e ficar com sinais de crostas mais profunda eu já vou entrar em contato com ele para falar né e orientá-lo né que o melhor é trocá-lo para não correr o risco de no pedal forçou quebrar e aí causar um acidente ou né tem um prejuízo maior é isso vou tirar os pedais também os pedais fazer a limpeza e ver como é que ele vai ficar mas é isso aí galera tenta fazer o melhor possível para que a gente possa deixar o cliente satisfeito o selante vai ter que repor ó foi colocado o selante mas ó como tem parado provavelmente o selante deve ter endurecido só de um lado aqui né que a bicicleta tá parado e vamos nessa né galera amém além de uma limpeza né mesmo que seja superficial mas vai ter que fazer uma uma relimpeza aqui na bike e aí e e e e o que agora eu vou fazer a remoção das pastilhas e aí 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 As pastilhas ainda são originais Mas a situação delas Não estão Muito boas Ó Tá Já na mesma impressora da latinha Tem aqui essa molinha de metal Que faz a separação e a pressão Pra elas se afastarem Então tem que ser substituídas Ó Tá só Rápido, tá vendo? Se eu rodar mais um pouco Vai começar a corroer o disco E o metal aqui Da pastilha Farei o mesmo serviço aqui na A roda dianteira No freio dianteira Remover as pastilhas A de lá é A traseira era Original Essa aqui já não é mais Já foi substituída Essa É que tá na dianteira O modelo é igual Só que ela ainda tem aí Tá vendo? Uma aberturazinha da Da parte De frenagem Ainda tem um Uma certa Ainda Ainda iria né Com certo desgaste Comparada a essa Essa aqui já tá bem fininha Ó Essa é Da Shimano Como elas tem Diversos materiais Essa aqui Provavelmente é orgânica O freio pega melhor Mas desgasta mais rápido Então Eu tenho das duas aqui Vão entrar em contato Com o cliente E Vê a de preferência dele Claro que As originais Como eu disse Tem uma boa Dugabilidade E Dependendo da modalidade Do seu estilo de pedalado E onde você pedala As metálicas São melhores Porque elas vão durar mais Ela só tende A fazer mais barulho Né? Pra quem tem essa dúvida aí Pastilhas metálicas Elas São mais duras De desgastar Ou seja Demora mais Desgastar Porém O freio não é tão Eficiente Quanto Pastilhas orgânicas Beleza? Uma desgasta mais Mas o freio pega melhor A outra desgasta menos Mas O freio não tem 100% da precisão Que tem Como essa aqui Beleza? E isso também Dependendo do seu freio Da manutenção dele Né? Tudo isso depende Não é só a pastilha Agora eu vou Aplicar um limpa Freio Aqui nos pistões Tanto nesse dianteiro Como no traseiro Pra agilizar O serviço Um pano limpo A gente faz o restante A limpeza Aqui de fora Certo? Depois com Eu gosto de fazer Com o cabo Do pincel Aqui Que eu vou passando Aqui dentro Pra fazer a limpeza Daqui de dentro também Pra agilizar O processo Ó E a sujeira Que sai Como no traseiro Nesse traseiro a gente faz da mesma forma Limpando as partes que podem ter uma sujeira para contaminar E aí a gente vai limpando e depois aplico Outra camada só para tirar Passo com o pincelzinho aqui Não deixar resíduo de nenhum tipo de lubrificante Colocar a pastilha nova e ela não ficar Olha o pano, como fica a sujeira Toda essa sujeira aqui pode passar para a pastilha e o freio Perder a eficiência, ser contaminada, a pastilha nova e tudo mais Então a gente tem que fazer essa parte aí Olha, pano novo É uma coisa que gasta muito de manutenção Principalmente quando você quer usar um produto de qualidade São esses lenços, né Esses lenços de papel Papel toalha Não sei como é que você chama aí Sei que eles são bons, muito bons Não deixar as fiapos Mas é um negócio que gasta bastante na oficina Pronto O freio está limpo Isso aqui dá para perceber Mais nitidamente Uma boa limpeza, né Para garantir Tanto a beleza Como a eficiência Isso Estava olhando aqui Prestando atenção Por que esse cara botou essa Camada de Isopor aqui Nessa caramaiola Na verdade ele não colocou, né Foi a camada De plástico Que tinha por cima Para proteger Que ressecou E saiu Suspensão aqui, galera Ficou No grau Depois da limpeza Eu vou ver o funcionamento dela Como é que está direitinho Para poder Avaliar aqui Então, turma Vai ser colocada A parte de pastilha nova Na dianteira Na dianteira Eu disse que tinha dos dois Mas só tem um A Shimano As próximas ainda estão chegando Então Vai dessa mesma para o cliente, né Foi feita a limpeza Na bicicleta Por completo Já apliquei Um silicone de proteção E reavivação Do verniz Da pintura Infelizmente Dessa parte branca Ele rachou O verniz Por conta do tempo Que ficou exposto Suspensão limpa As pastilhas foram removidas E limpa os cáliber Para colocar pastilhas novas Como já mostrei a vocês aí Tanto do dianteiro Como do traseiro O central Também já verifiquei No caso Não tinha terra Quase como eu disse Quase ele nem andou Coloquei apenas no lugar Com a limpeza superficial Câmbio dianteiro também Estava cheio de pontos De oxidação Como eu tinha mostrado a vocês Foi limpado No máximo que a gente pôde O câmbio dianteiro A gente vai só verificar A questão de regulagem A corrente Como eu falei Está ali no desengraxante Daqui a pouco Vou fazer a limpeza dela A roda traseira Está aqui Para ser limpa também Essa está com câmera Vou perguntar ao cliente Se quer aqui deixar assim Ou se quer que aplique o tubeless De novo Limpar a roda por completo A traseira está aqui Já verifiquei A questão do selante Não está Aquelas pedras Aqueles bolos grandes Tem uma Uma fina camada Porque foi aplicada Há pouco tempo Em todo o pneu Eu deixei Vou só Reaplicar A dosagem novamente Eu limpei ele Tirei A briga estava totalmente vazio Enchi Ele estava esvaziando Porque não está Com selante nenhum E aí Eu vou terminar o serviço Fazendo a limpeza Fazer a reaplicação Do selante E como eu mostrei a vocês Colocar pastilhas novas Para deixar o freio mais eficiente Assim como ele deve ficar Na questão dos pedais Galera Tem gente que tira Todos esses parafusos Para fazer limpeza Eu não acho necessidade O que eu faço aqui é o seguinte Aplico um bom desengraxante nele Deixo por um tempo Certo? Nos pedais E aí Eu vou fazendo Deixando ele agir Depois Aplico o ar comprimido Comprensor Aplico Água e detergente Aplico o ar comprimido novamente Para que faça a limpeza A máxima possível Né? Depois dessa boa limpeza Aí que eu vou abrir aqui Para poder verificar A questão das graxas Que no caso desse aqui Né? Não teve como Nem rodou muito Da última revisão Então Não teve desgaste Depois dele enxuto A bike pronta Eu passo com o pincel Né? Graxa Boa de resistência a água Com o pincel Para deixar as molas Lubrificadas Que é o suficiente Para que ele funcione bem Né? Eu não acho necessidade De estar tirando Esses parafusos Para fazer limpeza Do pedal Se a pessoa Não tem um comprensor É Tem que trabalhar com os meios Que tem, né? Mas eu não acho viável Nem vejo necessidade alguma Certo? Dá para ver Que as molas Elas estão limpas Né? Isso é que é importante Você mantém Uma boa lubrificação Das molas Para que ela funcione bem Não fique prendendo demais Então galera A roda Eu vou ter que lubrificar Porque Ó Você roda assim, né? Aqui é só o Os handicap Que está rodando Para você sentir O rolamento rodando Você tem que apertar Com muita força Isso quer dizer Que ele está Meio Pelo tempo Ficou parado Preso, né? Tem que fazer a limpeza E colocar uma graxa nova Olha a situação Do rotor Do disco Caramba, velho Dá uma dó Dá nada de ver isso Vou limpar para ver Se é superficial Uma bike dessa Me dá o coração Viu? Vem dessa forma Mas Faz parte Bora recuperá-la Esse rotor Acabei de tirar os parafusos Ó É o rotor da Shimano Está dizendo aqui Que a espessura mínima de troca É 1.5 milímetros A gente vai Já medir esse desgaste Ainda não está Está com 1.8 1.7 Na verdade, né? Deixa eu ver Para não ser injusto É 1.7 Ainda tem 2 milímetros De desgaste Vou fazer uma limpeza Colocar no lugar novamente Agora ele está Não é que está desgastado Mas É porque ficou exposto Ou então Algo, né? Tipo salinos E algum produto Pegou e Porque eles são inoxidáveis Só que O produto que pegou Respingo De algum produto químico De corrosão Tipo sal Alguma coisa assim do tipo Ó É que causou esses pontos De oxidação E aqui a gente vai ver Direitinho Ó Se a limpeza tira Ou se é mais profundo Para poder A gente está avisando também Ao cliente Tirei os handicaps Fazer a limpeza da roda aqui E Vamos ver como é que fica, né? Então galera É o seguinte, ó Eu retirei aqui Aqui por aqui Já dá para você perceber Que ele está Duro Tem que botar uma força Para poder se movimentar Então vou abrir aí Para a gente ver Como é que está a situação É O rotor Ó Tem que fazer uma boa limpeza Eu acredito que tenha caído Respingado, né? Alguma coisa corrosiva aí Tipo sal Alguma coisa assim Independente do lugar que ela ficou Né? Vou fazer uma limpeza Para ver se é só superficial Se é algo mais profundo Já medi aqui o desgaste E ainda não está no ponto de troca Só se for Por conta dessas corrosões, né? Mas daqui a pouco a gente vê Beleza? Vamos fazer limpeza aqui E lubrificação Para a gente ver como é que Fica essa Essa coisa aí Então galera Já foi limpo Já foi retirado aqui o guardapó Feito uma limpeza Para a liberação Só aqui Para mostrar a vocês Ó Ele está rodando com mais facilidade Não posso soltar a roda Ó Facilmente sem colocar força Certo? Aqui agora eu vou fazer Procedimento Que nem eu estou fazendo do lado de cá Ó Ó Uma boa camada de graxa Aqui eu coloco Guardapó Dou uma girada no rolamento Para que ele espalhe E aí eu faço o mesmo processo Do outro lado Né? Para que o rolamento fique livre E protegido Então galera Então galera Já fiz a limpeza Ó Do rotor Era mais superficial Mas se Passasse mais um tempo né Ele ia começar a aprofundar Passei uma lixa de acabamento Uma lixa aquelas bem fina Que passam em pintura Em faroje de carro Aí depois lavei com Detergente e escova E por último aqui A gente passa o Limpa disco né Ou o álcool isopropílico É o mesmo efeito tá Agora eu vou colocar aqui Os parafusos no lugar Pra gente Depois torquear Certo? De maneira Correta Beleza? Isso aí Mais uma peça recuperada Então galera As pastilhas Já estão aqui no lugar O eixo também já tá limpo e pronto Para ser protegido Colocá-los Em seus devidos lugares Aqui é do velocímetro Como eu fiz limpeza Movimentei ele né Não sei se Aí aqui eu vou ter que fazer Ajuste de novo Pra ele não pode ficar pegando Né Não pode ficar pegando Como ele tá Tem que passar o próximo Mas não pode ficar pegando Certo? O disco também tem que ser alinhado Colocou as pastilhas Tem que realinhar né Aí aqui a gente faz o que? Foga Os parafusos do cáliber Aqui embaixo Aqui a gente chama de burrinha De macaquinho Freio Não sei Depende de região Mas Quando é freio hidráulico É cáliber tá Quando é freio mecânico Aí muita gente A maioria chama de burrinho De freio né Mas O Correto Nesse caso É cáliber Porque é um freio hidráulico O nome é cáliber Ó Coloquei aquela proteção As pastilhas novas E aquela proteção Aqui dentro Para testar A modulação do freio Os pistões Ó Movimentando de forma igual Né Até porque foi feito limpeza E A modulação do freio ó Muito alta Muito boa Triscou O espaço é bem pequeno Com isso a gente percebe que É O freio vai ficar funcionando muito bom Né Como eu montei muito tempo Não vou fazer sangria Porque não tem muito tempo que foi feito Né A pastilha não tinha sido trocada Na revisão passada Porque geralmente é Uma revisão sim Uma revisão não A gente faz a troca de pastilha De acordo com a sangria do freio Certo? Não acho de acordo Toda a sangria que você fizer Tem que trocar a pastilha né Vai muito do uso E da maneira que é usada A bicicleta Aí galera Roda traseira também Já limpa Pronta para rodar Livre Já foi aplicado Um silicone aqui Aqui galera Tem algumas pessoas que Dizem que não passa Porque É Junta sujeira No freehub Eu passo O pincel ó Como vocês podem ver É bem de leve Com a graxa Porque Nesse caso aqui O freehub é de aço O K7 é de aço Então ele pode Entrar água e criar uma oxidação Nesse caso principalmente Quando o cliente deixa muito tempo Lá parada a bike Então eu faço isso assim tá Cada um né É cada um A gente tem que respeitar É o modo de trabalho de cada um Mas eu aplico sim Com um pincel Uma leve camada Tá De levinho aqui ó Só para não deixar Totalmente limpo Para justamente Proteger da oxidação Caso Haja Para Que sempre há né Lavagem da bicicleta E vai acumular água aí E vai criar Oxidação Cassete de aço E Freehub de aço O cassete é um Cassete SRAM aqui ó Que tá saindo limpo Tá vendo Tô limpando O disco também já tá Ó Oxidação que tinha já Licheia Passei a lixinha De leve Agora eu vou fazer a limpeza dele Para botar no lugar E assim também do cassete Então galera aqui ó Cassete já foi limpo Como esse é Separado Só tem os três Últimos aqui Que são Ribitados Os outros São todos separados De um por um Isso facilita Bastante a limpeza A gente vai limpando De um por um E colocando no lugar Tá Então cassete tá limpo Roda Limpa Né Amplificada Só não lavei direito os pneus Porque também quase não rodou Certo Mas na lateral do pneu Não sei se vocês observarem Agora eu vou colocar o rotor no lugar O disco né E aí fazer Aí a montagem da roda no lugar Aqui o disco Vai ser limpo agora Galera vou colocar o pneu traseiro aqui no lugar Roda traseira né Vou mostrar vocês aqui uma coisa Aqui Até eu mesmo me passei antes Observa aqui no eixo Que eu retirei Aquela alavanca Né Que facilita O manuseio Aqui da Colocação da roda Essa alavanca Essa alavanquinha aqui ó Ela encaixa aqui Ó Aqui você dá o aperto E essa alavanca ficava Nessa posição Ó Pra frente Por isso que eu tirei ela Tirei ela Porque depois que você dá o aperto Você pode colocar ela pra cá Né E aqui você termina de dar o aperto Se for o caso Ó Coloca ela pra trás Eu vou colocar ela assim Pra cima Que facilita E também Evita De enganchar alguma coisa Caso o cliente esteja fazendo alguma trilha Né Então eu tirei o parafuso daqui Que é um parafuso Allen Né 5mm ó Retirei ele Que aí você Depois de dar o aperto no eixo Você vai botando na posição que você quiser Antes ela tava assim Eu não tinha observado isso E tirei Normalmente Eu até geralmente tento coisar Mas eu não tinha É Eu tento consertar Mas ela Eu não tinha É Observado essa questão Opa E aí agora assim ó Certo Aí aqui agora eu vou colocar o parafuso novamente E apertá-los Tá Isso aí É só uma dica Porque eu sei Como eu me passei Algumas Muitas outras pessoas vão se passar também isso aí É uma dica Pra você mudar a posição aqui da alavanca De aperto do eixo traseiro Certo? E aí galera A bike tá basicamente pronta Só no grau Corra não Porque tá com medo da câmera Um cliente amigo aqui com medo da câmera A corrente ó Voltou A cor Original dela tá Corrente tá limpa Já Já Passei uma cera Já Dei umas rodadas aqui Pra Lubrificar também O cassete Vou mostrar pra vocês o funcionamento Ó O freio Traseiro Modulação boa Freio dianteiro Também Modulação boa Lembrando que eu só troquei Um par de pastilha tá O outro eu deixei E Ainda tinha muito a se desgastar Não ia trocar sem precisão Certo? Vou mostrar pra vocês o funcionamento aí Da Das marchas Então vamos lá Vamos ver o funcionamento das marchas Como é que estão A corrente foi limpa Foi Entrada subindo, descendo subindo, descendo subindo tudo em perfeito funcionamento pronta para uso e é isso aí galera o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado não esqueça de dar seu like se ainda não deu deixa aí a sua opinião nos comentários se você é novo por aqui inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber a notificação em primeira mão de todos os novos vídeos que a gente colocar, beleza? forte abraço a todos até a próxima, valeu tamo junto galera tchau 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 Tchau, tchau.